Alô, papai e mamãe de Birigui e região, eu tô aqui no Shopping Clean, onde você vai encontrar muitas novidades. Dá só uma olhada, olha que lindo esse preview, primavera-verão 2017. Tem sandálias, tem papetes, tem bolsas, tem vestidos, conjuntos e tudo pro universo do bebê. Aproveita, vem aqui olhar esse mix que o pessoal oferece aqui no Shopping Clean. E mais, corre pra cá e você vai trazer toda a criançada, eles vão se divertir, vão brincar no parque. Tem muita, mas muita novidade e ainda você pode se divertir com o mascote Clean. Aproveita, tá aberto de segunda a sexta até as oito da noite e aos sábados até as seis horas da tarde. E olha só, no feriado de 7 de setembro, aqui o Shopping Clean vai estar aberto das nove até as quatro horas da tarde. Passa aqui, Avenida Euclides Miragaia 2700 em Birigui, é o Shopping Clean, onde tem muita novidade, primavera-verão 2017. Aproveita.